Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo para o canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito se inscreva no canal e vão me seguir lá no Instagram que é só apertar aqui na descrição, tem o link, clica aí e vão lá me seguir lá, eu falo em tempo real com vocês, converso bastante, é bem legal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom gente, hoje é mais um vídeo de achadinhos, hoje eu vou gravar no Armarinhos Fernando da 25 de Março, o endereço também vai ficar aqui na descrição e como eu sempre digo, lá tem três armarinhos e eu vou sempre no último que é o maior que é a matriz, tá bom? Então agora chega de falação e bora para o vídeo. Bom meus amores, eu vou começar mostrando esse porta-pão de R$ 11,50 da marca Casual, tá escrito porta-pão de forma, ele é de plástico, R$ 2,70, o mini organizador. R$ 8,50, também ó, organizador com 13 divisórias dessa mesma marca Casual, e aí tem esse tamanho, tem esse outro de R$ 3,90, tá escrito box organizador, olha. R$ 17,90, três potes de plástico, também da mesma marca Casual, utilidades, e aí tem com a tampa rosa e tem com a tampa branca. R$ 10,99, a jarra, também da mesma marca, ela é de plástico e aí tem com a tampa rosa ou branca. R$ 23,90, o kit é de pote, pote hermético, vem três, eu mostrei aí o tamanho para vocês, e aí tem rosa, pink, vermelho, azul. R$ 29,90, a vassourinha sanitária, ela é branca. R$ 7,99, o pano esponja. R$ 5,50, o kit de pano multiuso, são cinco panos de microfibra, eles são coloridos assim, super achadinho. R$ 14,90, colher medidora mais pás pegadoras, e aí é de plástico, tem rosa, tem azul, tem vermelho também. R$ 8,99, a colmeia organizadora, essa daí ela é tamanho PP, para organizar a gaveta, olha, ela é de plástico e só tem nesse tamanho, tá? R$ 4,99, olha só, é tipo uma bolsinha para colocar tênis, quando vai viajar, ou deixar até organizado. Tem assim, de R$ 3,99, para colocar também sutiã. R$ 4,99, escorredor colher, também de plástico, e aí tem azul e vermelho. Olha só que legal, gente, R$ 7,99. Vem quatro potinhos para fazer gelatina, e aí fica um desenhinho assim, embaixo de coração, achei uma gracinha, a criançada ama, né? R$ 3,70, o pincel, para fazer hidratação, pintar o cabelo, e aí tem várias cores. R$ 4,20, o pregador, para fechar pacotinhos que ficam abertos, né? Vem oito pregador. R$ 13,99, olha só o lugar americano, que coisa mais linda, gente, eu amei. E aí tem assim, no branco, tem preto, cinza, olha só que lindo. R$ 5,90, o protetor de pia com encaixe. R$ 6,99, mas sou o plá. Ele é de plástico, tá? E aí tem assim, ó, dá para fazer uma mesa posta bem bonita. Tem dourado, tem rose gold, olha só. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilha o vídeo. Vão me seguir lá no Instagram, que é só clicar aqui na descrição, tem o link, vocês vão cair direto lá, tá bom? R$ 2,99, o descanso de panela em MDF, da marca Fratelli. E aí tem alguns modelinhos, olha. R$ 9,99, olha que legal, gente, esse organizador de tênis, para colocar dentro da sapateira. Olha só, ele fica tudo organizadinho. R$ 18,99, suporte para colocar vassouras. Esse daí precisa furar a parede, tá bom? Para colocar. E tem nove ganchos. R$ 14,50, o pote hermético. Vem assim de R$ 12,50, vai mudando os litros do pote, né, quanto maior, maior o valor. E aí dá para deixar tudo bem organizadinho, olha só. Esse aí para colocar macarrão, é hermético, então fica bem vedado. R$ 29,99, olha, tem esse outro, ele é bem grandão, também hermético, de acrílico. R$ 11,90, a marmitinha. E aí vem dois potinhos assim para deixar separado, e aí tem rosa, e tem também azul. R$ 6,30, pote, esse daí também, esse é de plástico, com a tampinha assim branca. R$ 3,70, o copo, olha que legal, com o canudo, ele é de plástico, deixa florescer o melhor que existe em você. E aí tem várias estampas assim, tem preto. R$ 2,99, o copo medidor, não pode faltar em casa, né. R$ 3,50, o kit com quatro copinhos de 350ml da marca Jaguar. R$ 21,50, o organizador, olha só, tem bastante organizador, gente. É de acrílico, teria que ser um vídeo só para isso, porque tem muito. R$ 9,99, o escorredor. E aí tem vermelho, e tem também esse daí, que ele é um verde água. R$ 4,99, olha só que bonitinho, gente, para colocar ovos na geladeira, porta-ovos. Esse daí é para colocar meia dúzia, ele é de plástico. R$ 49,99, o organizador redondo, giratório, olha que legal. Também de acrílico, está mostrando aí para colocar os produtinhos de limpeza, deixar tudo organizadinho. R$ 14,90, mais o organizador, é como eu disse, tem um corredor agora só de organizadores, gente. Então, tem de todos os tipos. Sério, tem vários, vários, vários. R$ 27,99, olha, para colocar ovos. Vem com tampa também. Então, não tem desculpa, né. Eu teria todos, para deixar tudo arrumadinho. R$ 32,99, esse outro modelo, olha só. Também dessa marca Paramount, também de acrílico e ele gira. R$ 29,50, gente, olha só esse avental. Parece ser muito bom. E aí tem preto, tem branco. R$ 5,90, a forminha para fazer hambúrguer de plástico, tá. R$ 8,90, o conjunto de porta-temperos de bambu. Aí tem cinza, tem ele assim, rosê. Tem bege também, já vem com colher, tá. R$ 16,50, o farinheiro, da nossa queridinha marca Us. Vem já com uma colher também, ele é de plástico. Tem rosa, vermelho, verde. R$ 6,70. Pote também da marca Us, é de plástico. E aí dá para colocar mantimentos. Tem assim com a tampa vermelha. Tem verde também. R$ 13,99, a jarra de suco, de um litro. Também da marca Us. É outra marca que tem um corredor imenso, cheio de coisas. R$ 6,30, o pote. Olha só. E Us, né, gente, é muito bom. Todo mundo sabe. São potes assim maravilhosos, que duram muito. R$ 3,90 esse outro potinho. Olha, esse daí é da Plasvale. E aí tem assim na cor bege. R$ 15,30. Olha só, para colocar gelo, gente. Forminha de gelo. Embaixo ele é de silicone. E aí tem a tampa. E tem rosa. Tem bege. R$ 10,50 o despenho. Marca Us. E aí tem verde. Tem rosa. Olha só, gente. Esse roxo. Se não está a coisa mais linda. R$ 13,50. Olha esse tapetinho. Que gracinha, gente. Ele é antiderrapante. É de ursinho. E aí tem azul. Tem bege. Tem rosa. Olha que bonitinho. Tem o cinza também. Com branco. Ele é super macio. R$ 59,90. R$ 59,90. Olha só. Que bonitinho, gente. Da marca More. Rosa. Tem também o verde. R$ 39,99. Olha esse varal. Eu só tinha visto esse varal na internet. Agora chegou no armarinho. Também da marca More. Tem esse outro modelo de R$ 49,90. Também varal automático. Olha só como que é. Abri aí, ó. Pra mostrar pra vocês. Então, é só girar. A gente. Muito bom, né? Tem esse outro modelo R$ 34,90. Que é varal de parede. Ele é de aço. Então, não precisa fazer furação. Nada disso. É só pendurar, assim, na janela. Onde você quiser. Que bata um ventinho, né? Quem não tem muito espaço é muito bom. R$ 87,90. Tábua de passar. Da marca More. Gente, essa parte aí. De lavanderia. Tava cheio de novidade. R$ 39,90. Mais varal. Esse outro, ó. Só colocar, assim, na parede. E puxar. Olha que legal. Mais tapete. R$ 7,99. Também antiderrapante. E aí, tem alguns modelos, ó. Tem rosa, assim. Lar doce lar. R$ 19,90. Duas peças. Jogo de banheiro. Agora, olha só essa. Se não está um arraso. Também é antiderrapante. É aquele bem macio. Aí, tem, assim, preto. Olha, com coração dourado. Olha só o bege. Tem rosa também. Lindo, né? R$ 68,90. Garrafa térmica. De inox. De um litro. Da marca More. Lindo, né, gente. Linda, né, gente? Como eu sempre digo, eu tenho que mostrar a garrafa térmica, senão não sou eu. R$ 31,90. Olha só essa chaleira de vidro. R$ 13,90. Olha só essa moringa de vidro. Meia moringuinha com copinho. Da marca Lior. Bol de vidro. R$ 9,99. Olha só se não está a coisa mais linda dessa vida. Gente, olha essa cor. Sério, pra fazer um cantinho e deixar assim exposto, achei lindo. R$ 34,90 o galheteiro de 550ml de vidro, tá? Dessa marca Vinci. R$ 29,90. Três peças, olha. Vem com suporte. Dá pra colocar azeite e vinagre. R$ 9,50. Mais porta condimentos de vidro também. Olha só que lindo esse. R$ 14,90. É de vidro com a tampinha de bambu. R$ 13,99. Olha só essa taça de vidro com a borda dourada. Senão é a coisa mais chique da vida. Pegar aquele suplá que eu mostrei e fazer uma mesa posta, gente. Sério. R$ 6,50 a taça pra caputino. R$ 6,50. De vidro. R$ 15,99 a jarra de vidro. Ela é bem grande. Olha só esse mini processador de R$ 5,50. Ele é bem mini mesmo. E aí tem cinza, tem vermelho, tem preto. R$ 17,99 a garrafa de 500ml isotérmica. Ela é rosa, mas aí tem preta, tem branca também. R$ 24,50 mais garrafa. Olha que lindo essa da Fratelli. Aí vem com a frase assim, tem branca, dourada, preta. R$ 23,90 a garrafa térmica da marca More. Olha que gracinha. Tem rosa, branca, azul, preta. R$ 10,90 a forma de gelo de silicone de coração. E aí tem na cor vermelha. R$ 8,90 a garrafinha, que tá super na moda, né? E aí tem assim, olha, com vários desenhos. Tem essa outra que é de Milk. R$ 15,50 a assadeira retangular. R$ 13,50 a fruteira de aço inox. Pra deixar assim de cima da mesa, olha. R$ 11,50 vem três batedores de ovos de inox. R$ 9,90, gente. Seis peças de faca, garfo, colher, avulso. E aí tem com o cabinho rosa, vermelho, branco. R$ 19,99 o conjunto de quatro facas da marca Fratelli. E aí tem azul, tem vermelho. R$ 8,99 o kit pra cozinha. Também da marca Fratelli. Vem o garfo e a faca de inox. E aí tem com o cabo preto e branco. Olha só esse balde, R$ 34,90. É um balde dobrável. Então, pra quem não tem espaço, é muito bom, né? E aí tem azul, tem verde. Super bomba, R$ 34,90. R$ 12,50 a garrafa de 500ml de plástico. Aquela garrafinha que dá pra criançada colar os adesivos. E aí tem várias cores, vários modelos. Olha só essa que linda. R$ 9,90 de 350ml. E aí tem verde, tem rosa. Seja positivo. R$ 6,99 a jarra de plástico. E aí tem assim, olha, de abacaxi, tem uva, melancia. R$ 4,50 a tigela é de plástico. E aí tem rosa, amarelo, verde. R$ 83,90, gente, as banquetinhas, olha. E aí tem branca. R$ 1,99 os vasinhos de plástico pra colocar plantinha, plantar, né? E aí tem várias cores, gente. Uma corzinha mais linda que a outra. Pra quem gosta, olha. Tem assim, de R$ 2,90. Sexto organizador, R$ 34,90. Olha que linda. Pano de prato, R$ 3,70. E aí tem várias estampas, vários modelos. Tem um conjunto também, assim, de R$ 8,50. Vem três paninhos. É aqueles que são pintados. R$ 9,90 o dispenser pra colocar. Já dá pra colocar a buchinha e o detergente. E aí tem cinza, vermelho, branco, é de plástico. Olha que garrafa linda de alumínio pra presentear as mamães no dia das mães. Que lindo, gente. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de clicar em gostei. E até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.